Música 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 Olá pessoal, eu estou aqui com o Monty Python No meu canal, seria ótimo Barbixas Se bem que eu também estaria um tanto mais velho E talvez minha vida fosse mais breve Mas é meio Monty Python Cara, se fosse Monty Python mais alto Que é o John Cleese, ele teria saído agora Ele deu uma entrevista inclusive falando que Ele já não... Não quer mais saber de nada Mas eu tenho a sensação que esse É um dos prazeres de envelhecer também Que você ganha credibilidade Pra falar exatamente o que você quiser E não ligar mais pra nada Tanto é que, eu acho que não é à toa Que os sábios são os mais idosos Você pede conselho a eles E eles falam Tá tudo certo É porque no final da vida você vai começar a rir de tudo Não que o John Cleese esteja no final da vida Mas... Espero que não É que ele tá um pouco mais velho A verdade é que fazendo o Improvável Obviamente a gente tem influências Do que a gente assistiu Durante muito tempo Muitas vezes a gente tá em cena E eu começo a enxergar uma cena do Chaves Porque eu tô com o Anderson e aí de repente eu falo Meu Deus, nossa Tanto é que as vezes a gente fala Essa cena foi muito... Nossa, essa cena foi muito Python Nossa, essa cena foi muito Pernalonga Nossa, essa cena foi muito Chaves Nossa, isso é... O personagem foi muito Jerry Lee O personagem foi... Foi Didy Mocó A gente... A gente faz variações bastante... Quantos anos de Barbixas? Se você for ver Desde a primeira vez que a gente se juntou Pra fazer um numerozinho Num evento do colégio Seria 2001 Primeira vez inclusive que a gente fez algo junto A gente fez o Slapstick Lesson Do Monty Python Que é aquele que eles fizeram no Hollywood Ball No Hollywood Ball Que eles falam de lições de como fazer humor Então faz desde a torta na cara A virada da tábua A tábua batendo aqui A escorregar na banana E aí a gente fez esse sketch No festival de música em 2001 Mas acho que como companhia mesmo de teatro Que a gente falou Vamos se reunir Vamos fazer um show Em 2004 Foi improvável desde 2007 Provável desde 2007 E assim... Acho que profissionalmente mesmo Começou esse ano agora Foi... Acho que profissionalmente Que a gente largou qualquer outro tipo de trabalho E falou Vamos viver disso 2008 2008 que a gente começou E mitose Quanto tempo de ensaio, cara? Cara... Foi um dia inteiro de sala É... As pessoas acham que a gente ensaiou muito Mas eu não sei se... Porque a gente já é acostumado Em improvisação a gente faz muito exercício de... Não... De copiar... De espelho... De falar junto... De percepção... De... É... Como a gente chama de cardume, né? Muitas pessoas fazendo a mesma coisa... Próximo! Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Mais ou menos! Qual é o problema? Ele! O que que tem? Ele tá me imitando! Ele quem? Ele! Não, mas quem tá imitando quem? Ele! Não eu! Ele! Doutor, é simples! Esse cara aqui começou a me imitar e nunca mais parou! Não sei se isso acaba... Mas foi um dia inteiro... Acho que foi um dia inteiro de... Um dia inteiro não... Um período inteiro de ensaio ali da sala Em que a gente gravou e como a gente tá acostumado a gravar o próprio espetáculo e se autodirigir... Então foi necessário a gente... Surgiu a ideia... A gente gravou na época e ficou analisando o vídeo... A gente gravou e depois a gente tinha o vídeo pra... Pra gente sair em casa, assim... Exato! Aí foi quase isso! Cada um pegou o arquivo do vídeo... A gente pegou os arquivos de vídeo e aí ficava falando... Não, então tá bom! Essa fala é... Cotovelo mais pra cá, cotovelo mais pra cá e depois a gente se juntou de novo e fez o ajuste fino... Lapidou um pouquinho o que faltava... Mas não foi tanto assim... Esse tem bem um... Um couro... O couro dos apedrejadores é bastante... Sim... Sim... Uma coisa meio... Historiônica, mas... Realista também... A vida de Brian... A cena do apedrejamento... A cena do apedrejamento do vídeo de Brian... E aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra... Senhor... Sim? O que o senhor entende por pedra? Hã? É... Porque pedra nada mais é do que um nome popular pra rocha... É... Rocha... Rocha pedra é tipo... Então... Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira rocha... Que tipo de rocha? É... Como assim? O senhor melhor do que ninguém sabe que as rochas são classificadas de acordo com a sua textura, com a sua formação química... Ou até pelo seu processo de formação arqueológica... Não é essa a questão... A questão aqui... A minha é magmática, ó! Deixa eu ver... O senhor é mais metamórfico ou sentimental... Como é que você sabe? Ah não, aqui ó... Mas era muito aquela cara que a gente queria quando a gente tinha esse roteiro... Esse roteiro a gente criou... Antes do Improvável... Há muitos anos... A gente fez ele em palco... E... Com os amigos do pessoal do Olaria GB... Do Talagada agora... Filmes... Que é um canal também de humor... E... A gente fez com eles... E a gente falou... Cara, isso é um roteiro de filme... Tanto é que quem aparece no filme já com coro... É o pessoal do Talagada Filmes... E eles fizeram com a gente... E cara... A produção que ajudou a gente... O Fernando Lira, que foi o produtor... E o pessoal de locação ali... Que acharam aquela locação em Sorocaba... Cara, é muito... Aquilo foi... Aquilo é metade do filme... Aquela locação que... A gente precisava de uma coisa meio medieval... Medieval não... Da época de Cristo... E onde você vai achar isso? Porque a gente não queria só mato... A gente queria também... Um lugar que parecesse... Tipo uma construção... Um prédio velho... Porque mato... Você vai no mato e pronto... Jesus está lá... E vocês pensam em fazer em filme também? Não? A gente nunca... A gente pensou já em... Mesas de bar... Possíveis tramas... Roteiros... Um personagem... Mas nada... Vamos sentar e fazer... Não... A gente nunca pensou ainda... Talvez quem sabe agora... Com o aquecimento ainda... A indústria de cinema hoje... No Brasil... Ela... Veio aquecendo... Ela cresceu bastante... Sim... Antigamente... E esse antigamente... Nem é tanto tempo assim... Atrás... Existiam... Os filmes produzidos aqui... O Ancine... E tudo mais... Só que eles não tinham expressão nenhuma... Diante do... Pro público... Expressão nenhuma... Eu posso ter exagerado... Mas eles não tinham a expressão... Que os filmes que hoje se faz... Começaram a ter... Eu lembro do Elidio... Começaram a... A consumir filme nacional... Eu lembro do Elidio... Falando pra mim... De que a indústria... Lá pra 2004... 2005... Ele falando... Pô... A gente importa tanta besteira... De filme... De conteúdo... A gente pode fazer besteira... Tinha uma pressão... Na época de Central do Brasil... Cidade de Deus... De que... Todo filme brasileiro que surgir... Tem que ser um filme sensacional... Legal... Pode existir... Pode existir filmes... Que sejam sensacionais... Que sejam sensacionais... Ou que resta tentativa seja... Mas... Pra gerar... O conteúdo... E pra gerar emprego... E até pra fomentar a indústria... Você precisa de filmes que... Que se paguem com bilheteria... Com... 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 Com a própria venda dele... Depois pra outras plataformas... Exato... E... Você... Acaba nunca tendo isso... Porque você não tem fluxo de... De gente... Assistindo filme... E correndo atrás do filme... E a gente... Faz isso com... American Pie... Que era... Eu lembro quando lançou... Foi uma febre de ir no cinema... Ver um besterol... Uma bobagem... Que é... Eu tô comprando... Um... O que seria um conteúdo... Mais... Raso artisticamente... Eu tô botando aspas aqui... Porque é muito... É muito subjetivo... Muito subjetivo, óbvio... Mas... Tô consumindo um produto... Que eu poderia fazer aqui... E as pessoas... Consumirem ele também... É... É um... É uma importação desnecessária... Pra finalizar... O politicamente correto... É... Pega no... Pé de vocês ou não? Não... Agora... É... Na verdade... Agora... Tá rolando um fenômeno... Engraçado... Que é... Se você tem... A gente coloca uns... Esquetes... Recentemente... No YouTube... Com... Com... Um tom político... De alguma coisinha... Ou seja... Uma besteirinha... Ou a gente... Colocou agora... Um... Do Dia das Mulheres... Falando sobre a importância... Do... Do... De se discutir... A mulher na sociedade... No Dia das Mulheres... Que é pra isso que é... Que o dia foi... Foi instituído, né? E aí... O que acontece... Isso seria politicamente correto, né? Pensando... Pensando... É... No... 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 No dia em si... E pra que que ele foi feito? Foi feito pra isso... Então... O politicamente correto seria... A gente realmente discutir lá lá... E as pessoas vêm... Vêm falar às vezes... É... Num comentário ou em outro... Coisas do tipo... Ah... Essa... É politicagem... Não sei o que... As pessoas vêm reclamar do politicamente correto... Então... O politicamente incorreto... Que a gente nem... Nem... E esse limite todo... Ele é muito subjetivo... O que que é o politicamente correto... O que que é o politicamente correto... É... A gente nem pisa nele... E... Então... A gente quase não... Não consegue falar muito... Mas... Por isso mesmo... Não somos cobrados... Ah... Nossa... Como vocês são politicamente incorretos... Mas recentemente... Até... Vieram reclamar... Que é nosso... Que é politicamente correto... Então... É... É engraçado... Eu tenho a sensação que na internet... Não importa o que você faça... Alguém vai falar... Ah... Alguém vai criticar... É... O limite... O limite é muito do próprio humorista... Do próprio artista... O que eu não gosto... É quando o artista fica surpreso... Talvez... De... É... Fica surpreso de... Com a repercussão... Com a repercussão... E... Ou... Pior ainda... Tudo bem... Ele faz uma piada e... Nossa... As pessoas acharam ruim... Então... Ele... Ele quer que as pessoas... Aqueles que não acharam boa... A piada... Ele quer converter aquelas pessoas... E as vezes... O... O artista... Ele não pensa... O humorista não pensa... De que... O resultado esperado... Não era isso mesmo... De que... A sua piada... Ninguém faz a reflexão de... Talvez a sua piada não teve graça... É difícil você achar um humorista... Que fala... Ah... O pessoal reclamou... Ah... Então... O próprio Seinfeld... Ele falava isso... Que... Você pode dar... A chance... Para o cara mais gentil do mundo... Que é o Jack Nicholson... O cara mó legal... Todo mundo adora... Ele vai subir no palco... Dá 5 minutos... Ele não fizer uma piada boa... A pessoa vai falar... Tá bom Jack... Cai fora... Cai fora... Então... Quando... As vezes o humorista faz uma piada... Só pelo... Ah... Eu tenho que fazer uma piada... Porque esse é o assunto... E... Aconteceu na segunda... E... E vamos soltar na terça... E vamos soltar... Porque soltou... Ele... O Bill Maher e o Seinfeld... No Comedians in Car Getting Coffee... Eles falaram uma frase muito boa... Que é... Hoje eu acho que a comédia está preguiçosa... Em que o cara não senta mais... No caso de stand-upers... Ok... Mas no caso até de sketch... O cara... São poucos exemplos... Em que o cara pensa... Num roteiro... Ou pensa numa base... Ou pensa numa piada... Que vai falar... Não... Essa piada tem consistência... Não é só tipo... Ah... Eu preciso soltar... Porque aí vira quase que um furo de comédia... Ao invés de você fazer... É ter um furo de reportagem... Eu preciso soltar primeiro... É... Eu preciso soltar essa piada primeiro... E às vezes... Tipo... Ah... O público não gostou da piada... Ah... O público está chato... Puta... Já pensou... Que talvez... Foi a sua piada que não foi boa... Sei lá... É uma reflexão para se fazer... E eu acho que essa reflexão ainda está faltando... A gente... E eu me incluo nessa... A gente se tipo... Tenta... E às vezes a gente perde um... Um... A gente perde muito... Muitas possibilidades de lançar alguma coisa... Porque a gente fala... Não, pera... Será que... A gente vai lançar... E a gente faz uma análise interna antes de qualquer coisa soltar... A gente perde bastante time... A gente perde bastante time... Agora fica o time... Cara... Termina a comédia também... Obrigado... Que isso, velho... Obrigado, querido... E vocês... Inscrevam-se... Curtam... E compartilhem... Valeu, cara... Você tentou fazer um gesto? Inscrevam-se... Curtam-se... Compartilhem...